Item 16, processo 48.500.4948.2012.41, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do contrato de cotas de garantia física e de potência de que trata o artigo 7º do decreto 7.805 de 2012. Diretor relator, doutor Romeu Dono Zé Tiofino. O artigo 1º da medida provisória nº 579 de 2012 dispõe que as concessões de geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo artigo 19 da lei nº 9.074 de 1995 poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez por até 30 anos. No entanto, tal prorrogação dependerá, entre outros, da alocação de cotas de garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias de serviço por distribuição de energia elétrica do SIM. Por sua vez, o decreto 7.805 de 2012, ao regulamentar a referida medida provisória, definiu a competência da ANEL para elaborar o contrato de cotas a ser assinado pelas concessionárias de geração que tiverem suas concessões prorrogadas e pelas concessionárias de distribuição. O referido decreto estabeleceu ainda que no referido contrato deverão constar, entre outras, as seguintes disposições. A alocação integral da garantia física de energia e de potência das usinas das concessionárias de geração que aderirem às condições estabelecidas pela medida provisória nº 579. A alocação das cotas para cada distribuidora, conforme definida pela ANEL, observado que, para fins de aferição do laço para cobertura de consumo das distribuidoras, será considerado o montante de 95% das cotas de garantia física de energia e potência alocadas. A forma de faturamento bilateral entre as distribuidoras e as concessionárias de geração, a forma de recebimento da receita pelas concessionárias de geração, decorrente da aplicação da tarifa calculada pela ANEL, para cada usina hidrelétrica, o que ocorrerá por meio de liquidação financeira centralizada a ser promovida pela CCE. Também estabelece que as garantias financeiras que serão aportadas pelas distribuidoras em garantia de pagamento da receita às concessionárias de geração, que é a forma de rateio entre as concessionárias de geração, decorrente de eventual inadimplência por parte da distribuidora, após a liquidação financeira centralizada, de que trata a linha D, o prazo de vigência do contrato, os direitos e as obrigações das partes contratantes, e mecanismos de solução de controvérsias. Estado a se manifestar sobre o modelo de contrato a ser adotado, a Procuradoria, por meio do parecer 535, de 3 de outubro de 2012, salientou que a adoção de um contrato bilateral ou de um contrato de adesão é indiferente, visto que ambos levam ao cumprimento do objetivo, qual seja, o de alocação integral da garantia física das usinas em cotas às distribuidoras. Nesse sentido, a CEM, por meio de nota técnica de 096 e também de 3 de outubro, recomendou a adoção de um contrato de adesão a ser submetida à audiência pública. É o relatório? Então haverá uma apresentação técnica? Está feito pela CEM. Bom dia. Na verdade, a apresentação é meio que um resumo, já tem bastante coisa que já foi lida no relatório e vai constar do voto. A CEM elaborou, optou... Pode passar, por favor? As diretrizes do contrato, elas constam da medida provisória, que trouxe as condições para a renovação das concessões, e uma dessas condições era que a garantia física das usinas fosse integralmente alocada às distribuidoras por meio de cotas. A remuneração se dará por tarifa calculada pela ANEL e constarão também padrões de qualidade estabelecidos pela ANEL e determina que os riscos hidrológicos sejam assumidos pelas distribuidoras. Próximo. O decreto 7805, ele regulamenta a medida provisória e ele dá a atribuição à ANEL de elaborar o contrato de cotas de garantia física de energia de potência. Ele determina também que o lastro a ser considerado para a cobertura contratual das distribuidoras é de 95% da cota alocada, determina o faturamento bilateral e a liquidação centralizada, determina ainda que sejam estabelecidas garantias financeiras de pagamento das distribuidoras aos geradores e a forma de rateio de inadimplência que é entre os geradores, dentre outros pontos. Próximo. Aí a SEM estabeleceu no contrato, optou por fazer um contrato de adesão em razão de serem muitos agentes. Se a gente fosse fazer um contrato bilateral, a gente chegaria em um número muito grande e a gestão desses contratos ficaria mais complicada, até pela previsão de que as cotas podem ser alteradas. Então, toda vez que houvesse uma alteração, a gente teria que agitivar os contratos. O objeto do contrato é a alocação integral da garantia física em regime de cotas às distribuidoras. A sazonalização, a proposta é que seja feita pelo perfil de carga das distribuidoras, com limites entre 85% e 115% da garantia física. A vigência do contrato vai ser definida em resolução da ANEL, que vai determinar a data inicial da alocação das cotas. Os montantes também serão definidos por resolução. Tem a previsão do lastro contratual de 95% das cotas, como determina a medida provisória. Próximo. Define que a remuneração se dará por meio de receita anual de geração, que também será estabelecida por resolução da ANEL. Tem a previsão de reajustes anuais e revisões a cada cinco anos dessa receita. Apesar da liquidação ser centralizada, feita pela CCE, a gente identificou a necessidade do faturamento bilateral, porque tem que ter a tributação correta. Então, para fins tributários, haverá o faturamento bilateral. Também há definição de que a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração hidrelétrica fica a cargo das distribuidoras. Próximo. Além disso, todos os repassos relacionados à MRE e outros relacionados a risco hidrológico também ficam a cargo da distribuidora. Como forma de garantia, a gente estabeleceu que serão assinados contratos de constituição de garantias, os CCGs, e as soluções de controvérsias se darão por meio de comunicação ANEL, que tomará as devidas medidas administrativas. No contrato de constituição de garantias, como o contrato que a gente está fazendo é de adesão, não é um contrato bilateral, a gente entende que tem que ser celebrado entre a distribuidora, o banco gestor e a CCE, como interveniente anuente. Na verdade, é um CCG similar a um de o CCR, só que, ao invés de constar um gerador, vai constar a CCE. Então, as disposições são similares, você tem a conta centralizadora, que é aquela em nome da distribuidora, na qual ela vai receber os recursos advindos da cobrança da tarifa de fornecimento dela, tem a previsão de uma conta reserva, caso haja inadimplência, a CCE pode motivar a criação dessa conta. E aí os recursos da conta centralizadora, eles são repassados à conta da distribuidora no banco liquidante, na mesma conta do mercado de curto prazo, quando, dessa transferência, esses recursos garantem o devido pagamento aos geradores. e aí a gente faz a transferência aos geradores. Era isso. Obrigada. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou sobre o tema, por meio do parecer 535 de 2012, opinando no sentido de que o contrato de cotas tanto pode ter a forma de uma avença bilateral, a ser firmado por cada gerador com cada distribuidor, quanto a de uma avença única, a qual todos os interessados poderão aderir. Bem, aqui, de certa forma, na apresentação técnica, já passou pelo que está dito aqui na primeira parte do voto. A questão da vigência já foi colocada, ele tem um prazo de concessão, ele tem que ser, como é uma alocação de cota, ele terá a mesma coincidente com o prazo da prorrogação da concessão. Em tudo, acho que o item 12, os montantes de cada cota alocada ao distribuidor, bem como a tarifa relacionada à energia de cada usina, serão definidas por meio de resolução da ANEL, também foi mencionada. Assim, o contrato não traz esses valores, tendo em vista que eles podem ser alterados ao longo do tempo, não havendo necessidade, pois, de alteração do contrato a cada nova resolução publicada. Quer dizer, resolução que pode alterar tanto as cotas, alocada à pagada distribuidora, como o valor. Assim, o gerador fará jus ao recebimento de receita anual de geração a partir da data do início do período de alocação das cotas, conforme a resolução da ANEL. Já inventamos mais um aqui, é RAG, né? Receita anual de geração. Contratata do faturamento bilateral entre cada agente, a geração e cada distribuidora, nos montantes de cada cota. Esse faturamento é essencial do ponto de vista tributário, como foi dito pela SEM, já que um faturamento centralizado dependeria de autorização dos órgãos competentes, casos físicos e estaduais, de forma que a tributação pudesse ocorrer corretamente. Assim, o faturamento permanece bilateral, assim como o CCAR, sendo que o vencimento ocorrerá em data definida em procedimento de comercialização específico. Por outro lado, o decreto 7.805 dispõe que será centralizada a liquidação dos valores desfaturados. Dessa forma, o contato prevê que a CCE fará a liquidação centralizada dessas faturas. Também já foi aqui comentado pela apresentação técnica. Aí, no item 17, tem um desenho aí que mostra esse fluxo de faturamento e de arrecadação. Um desenho aqui bonito, bem criativo. Depois, tem na sequência a conceituação de cada conta dessa centralizadora, a conta vinculada, enfim. É uma forma muito segura, digamos assim, o sistema que está sendo dado, do fluxo financeiro do pagamento a gerador, o que deve ser mesmo. Bem, passo lá o item 20. A respeito de 100% da garantia física das usinas serem alocadas como cotas, os contratos serão registrados na CCE em nome das distribuidoras, considerando 95% o montante de cota estipulada para todos os efeitos da contabilização e liquidação de forma a atender o disposto no decreto que determina que para aferição de lastro para a cobertura do consumo das distribuidoras seja considerado o montante 95% das cotas de garantia física de energia e potência alocadas. A diferença entre a energia gerada pela usina, considerando a alocação do MRE, e o montante do contrato registrado será liquidada no MCP e atribuída às distribuidoras na proporção de suas cotas. Os custos relativos à compensação financeira, bem como os resultados financeiros do MRE associados das usinas serão arcados pelas distribuidoras na proporção dos cotas alocadas. Distribuidora que por sua vez repassa para o consumidor. A sazonalização das cotas será realizada seguindo o perfil de carga declarado pela distribuidora ao final de cada ano, consolidada pelo simples EPE e o seu sucedâneo, de acordo com os limites máximos e mínimos situados entre 85% e 115%. Também foi explicado na apresentação técnica. Por fim, o contrato estabelece que as eventuais controvérsias deverão ser comunicadas à ANEL, que tomará as devidas medidas administrativas necessárias. Então, disposto com base no documento constante do processo, voto pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, período de 11 a 21 de outubro de 2012, com vista a colher subsídio e aprimoramento à proposta de contratos de cotas de garantia física e energia e potência em atendimento à determinação do decreto 7.805 de 2012. Aqui, o período curto da audiência pública é porque, de fato, tem uma datas apertadas para ter esse processo deliberado na sua fase final em tempo de as empresas fazerem a opção e operacionalizar as datas lá previstas no decreto, 1º de novembro de 2012. Eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Volto com o relator. O que eu percebi é que a medida provisória fixou algo muito semelhante à cota de Itaipu. Como é que é? A sistemática que a medida provisória fixou é muito semelhante à cota de Itaipu. Cada distribuidor vai ter uma cota dessas usinas que vão ser prorrogadas. Por que a gente vai fazer contrato e não simplesmente estabelecer em resolução as condições de comercialização dessa energia? Porque o essencial de um contrato que é o preço está fora. Quando se fala que vai colocar o preço fora para não ter que ter alteração do contrato toda vez que houver alteração de preço, faz todo sentido. Até porque o preço não é preço, é uma tarifa que a gente fixa. Mas se houver alteração no valor da cota, vai ter o mesmo efeito, que vai ter que ser alterado o contrato. Então vão ser milhares de contratos aqui, eu não sei exatamente, várias geradoras de um lado, com várias distribuidoras do outro lado. E não vão ser contratos bilaterais, não, vai ser só esse contrato, vai ser um para geradoras faz o contrato só lá, com todas as usinas dela. Não, sim, mas é com cada distribuidora para a qual ela tem a cota alocada. Não, mas ela não faz o contrato bilateral com a distribuidora, não. Não, pelo que eu vi que faz. Não, essa era uma opção, talvez não tenha sido claro. Era uma das alternativas, que se cogitou duas, um contrato de adesão e esse contrato bilateral. Até pelas razões que você comenta, fez a opção pelo contrato de adesão, não vai ter o contrato bilateral. A adesão aqui, eu já estou na página 7, subsequente ao voto, está lá, o sujeito X, detentor do contrato de concessão, com a geradora ou a distribuidora Y. Então, haverá contratos. Como é que é? Onde que é isso? Logo na página 7 do voto. É na sequência, o que está junto, na sequência do voto. É a questão de chamar de... É o modelo de concessão. Chamar de bilateral o contrato de cota é só nomenclatura, porque... Não, na verdade, não é para ser mesmo não. Então, assim, isso aqui, para mim, é igual a Itaipu, fixa tudo em resolução e a vida segue. Mudou cota, a gente muda em resolução, mudou o valor de garantia, mudou o valor de receita, muda em resolução. Fazer contrato aqui é agredir a mãe natureza, é papel para caramba para um negócio que não tem nada de contrato. Mas eu não estou entendendo isso também não. Talvez alguém pudesse explicar lá, o Fred, porque, na verdade, foi feito para não fazer mesmo. Você tem razão, é para fazer só assim. É uma adesão, que eles comprometem, ela bota a sua garantia, bota tudo e, na verdade, depois o resto é toda resolução. Nós definimos cota mesmo lá e liquida tudo direto na CCE. O objetivo é esse mesmo. Não estou entendendo onde... Doutor Julião, eu acho que foi um dos primeiros questionamentos que a gente fez, até antes de sair o decreto, mas isso consta da medida provisória que tem que ter o contrato. O segundo ponto é que o contrato, as cotas de Itaipu, se você se lembra, não tem garantia de pagamento das distribuidoras. As cotas de Itaipu são liquidadas na liquidação multilateral da CCE. No caso, a que dá uma muito maior segurança ao pagamento das distribuidoras é a introdução do contrato de construção de garantia. Mas a ideia aqui é que seja um contrato de adesão, realmente todas as distribuidoras assinam, fazem aquela assinatura digital com registro na CCE, e isso aqui, que cada uma delas, cada uma das geradoras, tem que preencher de geradora tal, endereço tal, razão social, mas esses serão só ao contrato. Cada gerador assina uma e cada distribuidor assina uma e adere a todas essas cláusulas. O contrato de construção de garantia, acho que ele é necessário, no ponto não é esse. Agora, o contrato, para formalizar essa alocação de cota, ele é absolutamente desnecessário. Isso sequer é um contrato, porque as partes contratantes não definem absolutamente nada. Isso aqui é muito mais semelhante à cota de Itaipu e a contrato inicial, que também não era contrato, do que propriamente um contrato, ainda que se chama de adesão, contrato de adesão, também é um contrato. Aqui não é o caso. Eu percebi que o decreto fala em contrato, mas aí a gente não tem que fazer uma leitura de que é o contrato em sentido formal. O que se quer é que se estabeleça uma relação de compra e venda, mas acho que o ideal é a gente fixar isso em resolução. acho que se as condições em termos de prazo de vencimento, de volume, de preço, essa coisa toda, isso a bem da verdade vai ter que ser definido pelo anel e é um regulamento. Poderia ser um regulamento e apenas o fluxo de pagamento e a questão de garantia que talvez precisasse, porque aí é bilateral mesmo, tem que assumir lá as empresas, essa questão pudesse ficar nesse contrato de adesão da modalidade de garantia e o fluxo de pagamento. Talvez as outras condições pudessem substituir o tal contrato de adesão por um regulamento. Que aí toda alteração que a gente fizer é alteração no nosso regulamento. Não precisa ter a replicação dela em vários contratos. Assim como a cota de Taipu, que é estabelecida. Acho que como está em podência pública, acho que pode ter essa discussão de novo aí mesmo. E quanto mais poder simplificar, poder simplificar isso é melhor mesmo. Porque esse, eu entendo também como o Julião, porque o fato do decreto fazer menção que a ANEL irá definir o contrato, não sei o que, o contrato não precisa ser entendido como a necessidade de ter formalmente um contrato entre as partes. Precisa ser a condição dessa relação contratual, dessa relação comercial. Pode ser estabelecida em regulamento. não é isso? Não precisamos ficar presos à previsão do decreto de contrato. Ele realmente, o decreto que fala a ANEL elaborará contrato de cotas de garantia de energia e potência que será assinado pelas concessionárias de geração que tiverem suas concessões prorrogadas e pelas concessionárias de distribuição nos termos desse decreto. isso é uma formalidade que a gente supera. A concessionária, quando vem aqui e diz que quer prorrogar, isso já é o suficiente para a gente entender como assinatura. Não é razoável que a gente faça a leitura do decreto como ele tem estabelecido até o procedimento que a gente vai seguir. Isso aí não sobra nada para a gente fazer. Então, o que se quer é uma relação jurídica entre essas partes, as distribuidoras de um lado e as geradoras do outro. A forma a gente cuida. Na verdade, nós mesmos elaboramos esse decreto achando que realmente essa discussão está o tempo todo. Mas a ideia é simplificar mesmo. Se couber isso aí, como está em audiência pública, o que puder simplificar, tem que simplificar mesmo. Porque só a quantidade de papel que vai sair aqui e depois mudou o valor da conta. Mas eu estava entendendo que é um papel para cada gerador e um para cada distribuidor. Não, mas aqui, por exemplo, se uma geradora tiver relação com mais de uma distribuidora... Não, não, não. Não tem. É só... O contrato é só da geradora. A geradora só... Estou aderindo a isso aqui, essa é a condição. Cada distribuidora também tem uma manifestação. É uma coisa só assim, olha, estou participando dessa coisa aí. Mas não tem contrato. Não tem como ser assim. Não, é exatamente assim. Cada geradora... Estima-se mais ou menos umas 100 geradoras, se não me engano, umas 60 distribuidoras. Cada uma assina um contrato. Não tem 100 geradoras e 100 usinas. Então, na verdade, é bem menos geradoras. É por usina, né? Cada usina é que tem que aderir, né? É por usina. É, é por usina. Mas, mais uma vez, o que a gente deve fixar uma resolução, a geradora fala aqui, eu pretendo a prorrogação, aceito essas condições e se ela manifesta num processo, a vida segue. Não se precisa elaborar um contrato que depois vai ter que ser objeto de várias alterações quando a gente vai alterar valor de cota. Quer dizer, é tudo em posição nossa. Não faz sentido. Não precisa alterar quando altera a cota, porque a cota é definida em resolução da ANEL, o contrato permanece mesmo. Ele só assina uma vez. Justamente por isso. Ele só aderiu. Mas, então, se vocês concordarem, eu acrescento aqui a essa minha proposta, essa alternativa que o Julião está colocando, ao invés de ter o contrato, a gente desce o sinistro em regulamento e abre essas duas possibilidades para a gente discutir no âmbito da audiência pública. E, nesse inteirinho, a gente volta a essa questão para convergir aí com uma forma que atenda, evidentemente, o comando legal e o próprio decreto, mas que simplifique, que evite, eventualmente, uma formalidade exagerada, vamos assim chamar. Aí eu acrescento essa sugestão do doutor Gilberto. Tem que ter para ser discutido. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Indito de prestação de gestão pública na modalidade de intercâmbio documental entre 11 e 21 de outubro de 2012, com isso a colher subsídio para o aprimoramento da proposta de contrato de cotos de garantia física, energia e potência em atendimento à determinação do decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012.